Vamos pegar os peixes, né Aldo? É Fazer que ela comeu aqui lá para hoje à noite Aí vamos pegar aqui, né Aldo? É Vamos Aldo? Vamos Pegar esse peixe para roda também Não roda não, eu também gosto de peixe, né Aldo? É, só quem não gosta muito é os meninos Não gosta bem não, né? Gosta não bem, só a Alane A Alane quem gosta, né? Gosta, é Mas o Alexandre e a Amanda não gostam muito não de peixe É verdade Dá para passar, Aldo? Dá Vou deixar a sua dona aqui para quem não vai pegar o cacho de banano, né Aldo? É Eu vou deixar aqui e vou pegar o cacho de banano, né Aldo? É Daqui a pouco eu não saio É Mas vamos pegar tudo no quarto, né? É, nego É A gente pega logo, ela está rafada logo Só, né? É Vamos ver, Aldo? Uhum Será que vem, Aldo? Sim Que vem, né? Eu acho Ah, já apareceu um Olha, Aldo Olha É É bom a mão de peixe, né? É, eu gosto Eu gosto aqui mais de um peixinho Quando a Rosa falou Vamos pescar o peixe A gente está hoje sem peixe Digo, vamos lá Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, esse check time Rosinha, nego Vai dar um pirão, não vai, Rosa? Vai Pirão de peixe Que benção de Deus, viu? Vamos botar aqui no bode, né, Rosa? É Aqui no bode, só deixa Vamos levar o peixe para casa para a gente Para mais tarde a gente botar Já tem um coco em casa, né, Rosa? Já Já tem um coco em casa, é É Esse aqui está pequeno, tá, Rosa? Tá Esses pequenos soltam, né? Está pequenos esse aqui, tá? Tá Lá Esses pequenos Aqui dá para a gente Fazer Fazer um pirão bom Acho bom o molho, né, Rosa? É A saia eu gosto também, mas Cai o molho Eita, olha, caiu, né? Hum Dá um trabalho Fica toda a verdura, né, Rosa? É Fica bom, né? Fica bom Com leite de coco Tá bom demais, né, Rosa? É Esse aqui eu acho demais, Rosa E agora? E agora? E agora? Eu pego ele aqui, Rosa Aham Saiu Saiu Não 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 gosta também não, mas a gente gosta, né? Só gosta do nosso filho, só a Lana, hein? O Alexandre e a Amanda Dá? Só para nós dois É, Rosa Carraça Carraça Né, Rosa? É Já peguemos aqui Carbreche, né, Rosa? É Carbreche De peixe Eu lembro da minha mãe essa história Ela chamava a Carbreche aí? Não 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 Ela Chegou lá em casa, Carraça Que ia comer escabreche Ela não quis Ela não sabia o que era Eu que enganei ela, né? Carbreche Ela não sabia o que era, foi? Não, ela não sabia Ela falava Aí ela falou Hoje eu vou comer na casa da Rosa Para comer o escabreche Quando ela Ela deu brava Porque era peixe Bora Bora Ela falou Nossa, eu pensei que era uma comida Diferente Peixe Acho que ela achou que era lazer Alguma coisa Bichinha da minha mãe Olha a gente começar Tá mais de feijão Já é Aí se a gente deixar assim O passarinho vem e come Já tá começando aqui Né, Rosa? É Quando não é o passarinho É o caçaco doido, né, Rosa? É Aí eles comem aí É bom a gente ir alocantar assim, ó Quando é o passarinho Eu deixo Mas o caçaco bagunça muito, né, Rosa? É, ele derruba as bananinhas Derruba as bananas, gente Aí fica Já vem aqui, né, Rosa? Aqui, né? É Deixa eu cortar aqui a bananeira Aqui, né, Rosa? Uhum Se a gente cortar assim, então, ó Fica duro, né, Rosa? É Fica duro Para as outras bananeirinhas Aí foi Quando a gente deu a limpar Aí isso aqui já tá Pegado na terra, né, Rosa? É Aí misturou com a terra Ficou duro bom, gente Isso aqui É Fácil, né, Rosa? É Deixa o cadacinho aqui embaixo E tá bom Né, Rosa? É Em cima doido Você vai encontrar outro aqui, né, Rosa? É Acho que eu vim aqui em cima, Rosa Aqui Tá arrumado e estendendo já Esse aqui, ó Esse aqui, ó Ó, tem outro aqui, ó Manda Isso aqui, tá bem Paia, mas Tá bom tirar não, Rosa Olha, isso aqui Tem paia, né? É Tá bom não Ó, a gente Tá mais ou menos assim Tem que cortar aqui, né, Rosa? Pra engançar, né? É É Isso aqui é pro lado não, né, Rosa? Hã? Sai pra ficar pro lado do balde? Sim, nego Ó, essa aqui já virou Vamos trazer essa aqui também, né? É Ó, virou já O buraneiro já morreu Aí assim Aí a gente tem que cortar aqui, né, Rosa? É Se alguém em casa tira eles e coloca maracujá, né, nego? É Esse aqui é de maracujá, gente É É Botar maracujá e ele nessa cola maracujá É É, não É, não É, não É Então a gente morava aqui, mamãe, no sítio que mamãe colocava, eu nem lembro do gosto Vamos Vamos É Quer me dar o facão? Não É Como é que tu vai levar o... Tem uns peixes, né? E ainda tem uns peixes Tem uns peixes lá Eita Jesus Uhum Qualquer coisa nós leva as bananas, né, nego? Depois vem buscar os peixes É Bota, bota Bota, bota Ó Depois vem molhar essa aqui, né, Rosa? É, olha Tá seco Tá Então, meu, a judeia foi quente, hein? Foi quente Foi quente Foi quente Tô quente Então Por onde aqui tu vai? Agora E agora? Você tem que decidir Vamos por aqui mesmo, né? É, vamos por aqui mesmo Vamos Eita, pô Marra, corre Foi isso que apareceu aí na frente, olha Sei não, nego, parece uma cobra Foi uma cobra, foi? Foi Eita, medo da poxa Rapaz Ela foi pra bananeira Será que foi cobra, hein? Eu acho que foi Eu acho que foi Vamos serrar pelo aqui, hein? Tá medo da poxa O bicho que tu tem mais medo Meu Deus do céu Derreta Vamos ser rápido aqui, gente Com esse medo de tudo Eita, suja da poxa Tchau Tchau